Trago um sentimento triste, sentimento Que fere o meu peito com profunda dor Velhas ilusões que me traz o tempo Uma história negra e um maldito amor A mulher que eu quis me deixou Por outro Eu segui seus passos e matei os dois Eu não fui culpado porque estava louco Louco de ciúme, louco de amor As leis da minha terra ditaram a sentença Que deram sem clemência Vinte anos de prisão E aqui por ente as grades São longos dias meus Vendo o céu azulado Onde se encontra Deus A mulher que eu quis me deixou Por outro Eu segui seus passos e matei os dois Eu não fui culpado porque estava louco Louco de ciúmes, louco de amor As leis da minha terra ditaram a sentença Me deram sem clemência Vinte anos de prisão E aqui por ente as grades São longos dias meus Vendo o céu azulado Onde se encontra Deus Deus Música 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 Legenda por Sônia Ruberti